Quando minha mãe tinha vinte e poucos anos, muito antes de eu nascer, ela caiu durante uma caminhada. Não só uma simples queda, foi de cima de um pequeno morro. Por causa disso, quebrou vários ossos. Ela não conseguia se levantar, mal conseguia se mover e só podia gritar por socorro, esperando que alguém da trilha deserta acima a ouvisse. Ela tinha tomado um caminho diferente, mas era um caminho mais vazio. Alguém viria, eventualmente, claro, mas ela estava com muita dor e sangrando. Parecia improvável que fosse capaz de aguentar até que chegasse a ajuda. Mas suponho que há alguém sempre por aí, prestando muita atenção aos gritos dos angustiados. Alguém que está sempre disposto a fazer um acordo. E no que diz respeito a ele, você sempre tem algo que vale a pena para negociar. Então, em uma névoa apavorada e cheia de dor, minha mãe vendeu os direitos de ter um filho em algum dia para que ela sobrevivesse naquele momento. Sem rodeios e sem nem me conhecer, ela me vendeu ao diabo. O acordo era que ela viveria o suficiente para ser descoberta por alguma pessoa que estivesse próxima fazendo caminhada. E em troca, quando seu futuro primeiro filho atingisse 33 anos, iria diretamente para o inferno. Sempre odiei meus pais, não porque minha mãe tivesse me vendido a satanás. Eu nunca soube disso e entendo porque ela nunca me contou. Eles eram apenas pais terríveis por várias outras razões. Eu era filho único, então acho que pode ter sido que nunca quiseram ter um filho. Talvez, ela só tivesse me parido como obrigação, tentando evitar quebrar qualquer cláusula do contrato com o satanás. De qualquer forma, esta aversão a mim significava alguma coisa. E eu só soube o motivo quando o inferno se abriu para cobrar seu lado do acordo. Tudo começou com um sonho. Bem, eu não chamaria isso de sonho, exatamente. Tudo diante de mim era terrivelmente real. Mas veio quando eu estava dormindo. Primeiro, o que sonhei foi tudo o que descrevi para vocês. Uma explicação geral. Vi minha mãe cair, fazer o acordo e etc. Entendi os termos do acordo com muita clareza. Uma coisa direi a favor do diabo. Ele nunca pega uma alma sem antes pedir permissão. Depois, eu vi. Tive um vislumbre do inferno diante de mim. A entrada, tudo. Eu me sentia sendo afastado do meu corpo, do mundo real. Eu flutuava no meio da escuridão. Escuridão total, interminável em qualquer direção. Ao contrário do espaço vazio, este à minha frente parecia um espaço negativo. Mais vazio do que o próprio vazio poderia ser. Na minha frente, não vi nada. Mas em algum lugar, com certeza, era um inferno. Senti o esquecimento na minha frente. Agindo como um vácuo. Me sentia sendo puxado daquele jeito. Para frente e para baixo. Acelerando através do nada em uma velocidade alarmante. E eu sabia que havia algo ali. Algo no final. Para o qual eu estava sendo puxado. Eu parei. Não sei como. Mas parei. Olhei a escuridão. E como a dor de agarrar firme uma corda que escorrega pelos dedos. Senti muita dor. Mas consegui desacelerar. Capaz de parar. Fiquei no meio da escuridão que estava entrando. Mergulhando na minha pele por todos os lados. Resisti mais. Eu disse que não. Que não poderia ir para o inferno. Foi aí que acordei. Mesmo depois que acordei. Sabia que não tinha sido um sonho. Não poderia ter sido. Eu tinha sentido aquele buraco. E era muito real. Além disso. Eu ainda podia senti-lo. Aqui acordado. Enquanto eu estava no mundo real. Ainda me sentia sendo puxado para algum lugar. Sendo puxado para o inferno. Eu estava agarrado à pequenez desse pequeno mundo. Mas o abismo maior do lado de fora. Era implacável. O chão sob meus pés. Eu podia sentir. Estava prestes a se soltar. E me jogar de volta no vazio sufocante. Claramente. Minha vida não poderia mais voltar ao normal. Em cada sombra. Eu via uma escuridão de magnitude e totalidade inimagináveis. Cada uma dessas sombras agora tinha o poder de me envolver. E me sufocar na escuridão. E não parou por aí. Os sonhos vinham todas as noites. Ao longo da noite caindo. Cada vez mais. Cada vez mais rápido. Eu conseguia ainda resistir. Mas não conseguia mais impedir. Todas as noites eu me aproximava mais do fundo. E a cada manhã. Cada vez menos eu voltava para fora. Cada vez mais de mim. Estava perdido no buraco. E a força foi ficando mais forte. Tentei não dormir. Mas como deveria evitar agora que estava tão atraído pela escuridão. Então todas as noites. Minha queda continuava. Eventualmente. Cheguei no fundo. Quando cheguei no chão. Em minhas horas acordado. Sinto metade da minha alma queimando. E agora. É para lá que vou todas as noites. Caí no poço. E cheguei a algum lugar muito pior. Agora. Durmo no inferno. Não me lembro bem o que acontece nas minhas noites agora. Acho que... Minha mente está automaticamente bloqueando devido a traumas. Provavelmente é melhor assim. Ainda assim. Lembro-me de alguns sonhos. Toda vez que adormeço. Chego a um lugar de fogo. Um lugar de dor. Estou junto de filas intermináveis. De outros rostos gritantes e contorcidos. Como sardinhas. Não é a melhor forma de descrever. Mas sim. Como paredes de carne. Nós nos contorcemos. Choramos. Imploramos. E pedimos ajuda. Mas é claro que nada vai acontecer. Alguns dos rostos que vejo a minha volta são... Bem... Por falta de uma palavra melhor. Derretidos. Posso ver ossos, sangue e carne que foi rasgada. E eu não estou tão ruim quanto a maioria desses outros. Mas ficarei com certeza. É apenas questão de tempo. Outro dia, acordei com marcas de queimaduras por todo o meu corpo. E arranhões pra cima e pra baixo do braço. Percebi que as coisas dos meus sonhos estão me seguindo. E parece que as coisas lá embaixo estão ganhando mais força. Os cachorros que vejo por aí estão ficando com olhos vermelhos. A sensação de queimação, mesmo quando estou acordado, está ficando mais forte. E os sentimentos de tudo aqui, no mundo real, estão ficando mais falsos. Mais de mentira, sabe? Cada vez que eu vou, e cada vez que eu volto, vou deixando mais do meu eu para trás. Hoje, derreti um copo de plástico no meu apartamento só de pegá-lo em minhas mãos. Pedi para fazer horas extras no trabalho hoje e estou no escritório agora. Qualquer coisa para me manter longe da minha cama. Para ficar na luz. Se eu for pra casa, a força da escuridão se torna muito forte e pior. Eu não resistiria a dormir. E acho que a próxima vez que adormecer, pode ser a última. Pode ser aquele destino do qual não posso voltar. Minha presença aqui nesse mundo está indo embora. Mais um sonho e posso perder minha vida. De uma vez por todas, eu irei para o inferno. E mesmo com o que vi até agora, acho que é um sofrimento que não posso começar a imaginar. Então, aqui estou eu. Derretendo lentamente as teclas do meu teclado escrevendo isso. E sentindo meus olhos caírem. É. Certamente está ficando escuro aqui dentro. E é tão quente. Sei que estão lá me esperando. O choro, o muro de carne, o poço, o fogo, os pregos, o uivo. Todos os rostos derretidos. O encarceramento. As lâminas. A tortura eterna. É o que estou vendo se eu deixar meus olhos fecharem mais uma vez. Estou apavorado por dar esse mergulho de novo. Dessa vez, pode ser para valer. Para a eternidade. Mas não sei se consigo resistir. É quase meia noite. E hoje eu faço 33 anos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.